O Inter tinha até o Via 2 para exercer a opção. E ele queria que o esporte continuasse bancando Richelli lá no Internacional. Então foi criado um novo formato de negócio e ele volta aqui. Ele, de certa maneira, está concluindo o tratamento dele. Ele está começando a treinar, está concluindo o tratamento. Então você não pode, eu não posso questionar a motivação. Então acredito que ele tem um treinador que foi o treinador que deu moral a ele em 2014 e em 2015. Ele tem esse bom relacionamento. E acho que ele tem um carinho pelo esporte. E ele não virá para jogar, ele ainda precisará ter um tempo ainda de treinamento e de tratamento. Não, ainda nós não temos. Acreditamos que lá, acredito que mais 30 dias. Acreditamos que lá, acredito que mais 30 dias.